Canal brega exclusivo Mano de Glock, balançado e comecei a jogar Profissão, perigo, gosto disso e vou te instigar Me bota de quatro, vem me machucar Me bota de quatro, vem me machucar Vem comigo gostoso, sabe? Não pode gozar Me bota, me bota, me bota, me bota de quatro Vem me, vem me, vem me, vem me machucar Vem comigo gostoso, sabe? Não pode gozar Vem me, vem me machucar Só pra lembrar Foguete não tem freio Me bota, tá perto, tá perto Fim desvindo e se é maná, chegou no boy, ela vai dar perdido Vai subir pra favela pra sentar pros envolvidos Demorou, é dois pra dois, vai ser tudo no sigilo Ativo o modo avião que o desande é garantido Demorou, é dois pra dois, vai ser tudo no sigilo Vou te botar de quatro hoje e tu corre o perigo Mano de Glock balançado e comecei a jogar Profissão, perigo, gosto disso e vou te instigar Me bota de quatro, vem me machucar Me bota de quatro, vem me machucar Vem comigo, gostoso, salvo, não pode gozar Vem comigo, gostoso, salvo, não pode gozar Vem, bota, 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 bota de quatro Vem, 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 vem machucar Me come gostoso, sabe? Não pode gozar Vem me machucar Vem me machucar Vem me machucar Vem me machucar